Nós somos, aleluias, produto daquilo que nós vivenciamos no decorrer da nossa vida. Nós somos, aleluias, produto daquilo que nós vivenciamos. Quando alguém está do nosso lado triste, a tendência é ficarmos tristes também. Quando estamos num lugar alegre, a tendência também é nos alegrar. E isso é maravilhoso. E isso é algo maravilhoso. Deus, Ele não quer ou Ele geralmente não pretende que nós venhamos simplesmente a fazer parte do meio ao qual nós vivemos. Nós temos que fazer a diferença no meio ao qual nós vivemos. E aí está o grande problema de alcançarmos a vitória do Senhor. Porque é mais fácil nós seguirmos o caminho das correntes, das águas. Ou seja, é mais fácil nós seguirmos o percurso da água do que nós queremos lutar contra o percurso que a água tem. Porque é mais difícil você lutar. É mais difícil você nadar contra a correnteza. Quem nada aqui, quem já foi vivo aqui, sabe muito bem disso. É muito mais difícil. Você tem que empenhar um pouco mais de força. Você tem que empenhar e colocar um pouco mais de empenho. Você tem que fazer algo a mais para vencer a corrente das águas. E isso não é diferente na nossa vida espiritual. Isso não é diferente no decorrer da nossa jornada. Isso não é diferente na nossa vida em comunhão com Deus. Nós temos que andar contra a corrente do mundo. Nós temos que lutar contra aquilo que o mundo quer no seu corpo. E aí entrará dificuldade na sua e na minha fé. Porque a Palavra de Deus é maravilhosa. O bom da Palavra de Deus não é ouvi-la. Apesar que a Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. O bom da Palavra de Deus não é pregar. Pois eu só vou mostrar o meu conhecimento. Nada mais do que isso. Mas o excelente da Palavra de Deus é viver ela. Pois quando você começa a viver ela, você começa a ver os frutos de Deus na sua vida. E todo mundo quer ver os frutos. Todo mundo quer bênção. E as bênçãos nada mais é do que o fruto daquilo que você plantou. Se você plantou alguma coisa, você vai ter um fruto excelente. E eu fico maravilhado quando eu olho para a Palavra de Deus. Quando eu olho para a Palavra de Deus. As nossas atitudes, elas definem a nossa visão. Mas a nossa visão não pode definir as nossas atitudes.